É o baile dos vigaristas tocando no paredão E aí DJ Luan PJ, sem gracinha porra DJ Mandrake, 100% original Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Tudo nessa chota, arrebenta essa barbi, nóia Tudo nessa chota, arrebenta essa barbi Tudo nessa chota, arrebenta essa barbi Tudo nessa chota, arrebenta essa barbi Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Rebenta essa barbi Rebenta essa barbi Rebenta essa barbi Rebenta essa barbi Tô no baile do berga, no baile do parada De copa, baseada, eu tô vendo cê dançar Até chegar mais perto novinha pra analisar Que você tá cheia de fogo, tá querendo Você tá cheia de fogo, tá querendo Você tá cheia de fogo, tá querendo Eu vou te levar pro bico e vou te botar pra mamar Eu vou te levar pro carro e vou te botar pra Eu vou te levar pro bico e vou te botar pra mamar Eu vou te levar pro bico e vou te botar pra Piranha só peca, vou te mandar o papo reto Piranha perversa, lua, manda o papo reto Brota lá no valo velho, que eu vou tacar o boneco Brota lá no valo velho, que eu vou tacar o boneco Piranha só peca, vou te mandar o papo reto Piranha perversa, lua, manda o papo reto Pirai, pirai essa peca, vou te mandar papo Pirai a perversa, a lua amada Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Tudo nessa chota, arrebenta essa barbinóia 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 Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga E beti a sabade E beti a sabade E beti a sabade E beti a sabade E beti a sabade